Olá, vamos bater um papo agora com o professor Francisco Fonseca, ele é professor adjunto da disciplina de cardiologia da Escola Paulista de Medicina. Professor, uma pergunta, o que o senhor tem achado do conteúdo científico da SOSESP 2018? Se teve algum tema relevante que o doutor queira comentar conosco? Eu acho que a SOSESP surpreende a cada ano, é impressionante, mesmo numa situação de crise como a gente viveu o nosso país nesses últimos dias, o Congresso tem uma audiência incrível e uma programação científica que a cada ano se renova e se torna ainda mais relevante. Eu participei de várias meses e pude ver que a qualidade científica das apresentações está particularmente maravilhosa esse ano, trazendo um enriquecimento muito grande e comparável realmente aos melhores congressos internacionais.